Esse equipamento aqui de alinhamento 3D, ele tem as chamadas medidas especiais, tá? Você vai observar aqui, ó, que ele mede o diâmetro de cada roda, tá? E ele fala quantas voltas essa roda dá por cada quilômetro rodado, ó. Então, só em verificar aqui essa tela, a gente consegue saber se esse carro tem tendência de puxar ou não por causa dos pneus. Nesse caso aqui, eu vejo que esse carro, ele tem uma tendência de puxar pra direita, só avaliando as medidas do diâmetro das rodas e o número de voltas que elas fazem, que elas fazem a cada quilômetro. Agora a gente vai observar aqui a segunda tela de medidas especiais desse equipamento. Vamos clicar bem aqui nesse carrinho aqui, ó, aqui você observa que ele mede a distância entre a roda dianteira e a traseira, tanto do lado como do outro, é pra efeito de comparação, tá? Ela mede aqui, no caso, a largura do eixo traseiro e do eixo dianteiro, tá? Calcula a diferença. E ela mede a medida em X, tá? Das pontas de eixo. Aqui, essas medidas aqui, elas fazem com que você consiga identificar um veículo que ele sofreu batida, pancada, colisão e prejudicou a estrutura do veículo, né? São aqueles carros que você morre de alinhar, fazer tudo e o carro nunca para de puxar. É claro que a gente sabe que existem diversos outros motivos que podem fazer um carro desse ou puxar, certo? Porque não tem relação nenhuma com a geometria em si, né? Porque também as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é o alinhamento. Por exemplo, quando a gente fala de alinhamento, a gente fala de convergência e divergência. Quando a gente falar de geometria, a gente está falando de conjunto de medidas, que no caso da dianteira, é convergência, é cambagem, casta e KPI. Quando fala de traseira, a gente fala de cambagem, convergência e ângulo de impulso. Então, o conjunto, né? Esse conjunto de medidas, a gente chama então de geometria. Agora a gente vai observar aqui a segunda tela de medidas especiais desse equipamento. Vamos clicar bem aqui nesse carrinho aqui, ó. Aqui você observa que ele mede a distância entre a roda dianteira e a traseira, tanto do lado como do outro, é para efeito de comparação, tá? Ela mede aqui, no caso, a largura do eixo traseiro e do eixo dianteiro, tá? Calcula a diferença e ela mede a medida em X, tá? Das pontas de eixo. Aqui, essas medidas aqui, elas fazem com que você consiga identificar um veículo que ele sofreu batida, pancada, colisão e prejudicou a estrutura do veículo, né? São aqueles carros que você morre de alinhar, fazer tudo e o carro nunca para de puxar. Tchau. 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 Agora a gente vai olhar aqui O diagnóstico desse carro aqui Vamos observar aqui na traseira O ângulo de impulso está perfeito A convergência está perfeita A cambaixo está ok Então esse eixo traseiro 100% Carro praticamente novo Na dianteira a gente tem o castro Também dentro da especificação Nas duas rodas As duas cambas dentro da especificação Apenas o alinhamento dele está muito aberto O alinhamento dele está negativo 3.4mm Aproximadamente 3.5mm E o volante do carro está torto A gente consegue ver também aqui Com essa tela aqui Avançamos ali a tela então Para fazer o ajuste Pulamos pela tela da traseira Porque está perfeito na traseira Quando avança para a dianteira Ele pede para travar o volante E a gente fez isso agora Volante travadinho Em linha reta Certo Agora a gente vai avançar Para poder fazer o ajuste Então do alinhamento E Deixar o volante do carro retinho Com as medidas de convergência E divergência Dentro da especificação Está vendo? As rodas estão A roda direita está divergente E a esquerda está convergente Então quando esse carro Se colocar em movimento Para as rodas Andarem em linha reta O volante Ele vai ficar torto Para a esquerda Então nesse caso A gente vai fazer o alinhamento Vai fazer a correção Para o carro andar Em linha reta Com o volante reto Estamos aqui Embaixo do carro então Já fogamos a barrinha E vamos começar o movimento Aqui olhando para a tela Olha só Lado direito Olha que beleza Lado direito Praticamente corrigido Aí ó Agora a gente vai Para o lado esquerdo Aqui ó Lado esquerdo Olhando para a tela Olha que maravilha Temos as Opa Estou fazendo errado hein Estou mandando a roda Para o outro lado Agora eu preciso De ganhar espaço aqui Para fazer o ajuste hein Fogamos aqui ó Agora vamos lá Com a mão esquerda Fica mais difícil Mas olha lá na tela Que maravilha Pronto Dentro das especificações hein Perfeitinho Alinhamento Simples e rápido E fácil de fazer Aqui nós temos O relatório do serviço Após concluído Tá Aqui o modelo do veículo A quilometragem A data Aqui como o carro chegou São as medidas iniciais Aqui as especificações do fabricante E aqui como o carro saiu No final Tá E aí o seguinte Após visualizar esse relatório aqui Você tem a opção De simplesmente avançar Ele vai salvar No arquivo do sistema E também você tem a opção aqui ó De já salvar esse arquivo Em PDF Então o arquivo Então o arquivo fica salvo Também no computador Fora do sistema Do alinhamento E isso que é interessante Porque você consegue Pegar esse relatório E enviar ele Em PDF Tanto por e-mail Como por WhatsApp Para o seu cliente Evitando aí A questão da impressão Do relatório Porque você Gasta papel Gasta Tinta Para imprimir Impressora E no final O relatório Vira lixo O papel impresso Então vocês viram Na sequência de vídeo Que essa roda Do lado do passageiro Ela estava Com a cambagem Negativa 0,39 Então vamos comparar A precisão Do nosso equipamento Com o alinhamento 3D Tá? O pessoal tem essas dúvidas É a mesma precisão? Vamos verificar Estava 0,39 No 3D Com o nosso equipamento 0,40 Ou seja Praticamente A mesma medida Tá? 0,39 0,40 Negativo Tá? O ângulo de cambagem Então Dessa roda E a maquininha Está aprovada Nível de precisão Absurdo